Música Oi gente, bom dia, que domingo maravilhoso né, eu quero um pedacinho do seu dia lindo, domingo de carnaval né, e a gente aqui ao vivo esse domingo com você viu, abraçando as pessoas que vão acompanhando né, o nosso programa no domingo, deixa eu achar aqui algumas pessoas já que estão mandando, nossa já cedinho o pessoal tá ouvindo a gente, você pensa o que? O pessoal tá acompanhando o programa, a Marileia tá ouvindo a gente, ô Marileia, aquele abraço viu, aquele abraço carinhoso pra você, o Wilson lá em São Gonçalo no Rio de Janeiro, a Mari Cruz né, no Rio de Janeiro, tem outra Mary também, essa é de Ribeirão Preto, a Mary Kiss, a Mari Cruz é no Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, e a Mary Kiss, lá na Mary Kiss, lá no Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo né, o pessoal que vai acompanhando a gente, São Paulo para o Brasil e o mundo, através da rede de computadores, o pessoal vai acompanhando o nosso programa. Lá em Santa Bárbara do Oeste, a Vilma Postiniolo, oi Vilma, aquele abraço a Denise né, que tá ouvindo a gente também no Rio de Janeiro, ô Denise, ela fala aqui, Alves, eu gosto muito do seu programa viu, acompanho todos os domingos, obrigado querida. A Noemi é Bonato, que tá ouvindo a gente, ô querida, aquele abraço, olha tem tanta gente, meu amigo Jânio né, o Jânio é de Cruzeiro, São Paulo, eu disse aqui que ele tem nome de dois presidentes né, é, o Getúlio, o Getúlio e também o, o Jânio Quadros né, Jânio Getúlio, Jânio, Jânio Quadros, Getúlio, Getúlio Vargas, um abraço viu Jânio, aquele abraço carinhoso pra você que tá sempre ouvindo o nosso programa, ele é a filha Simone né, a Beni também ou não, ô Beni, vamos ouvir também, a Denise disse aqui, a Denise Nascimento, eu sou do Rio de Janeiro, a Marilé aqui, cada música é bonita que você toca no domingo hein, tá ouvindo de fundo aí gente, as marchinhas né, aquelas lindas marchinhas né, que a gente não esquece, qual é a marchinha que, tem muita gente que tem amor de carnaval né, aqueles amores, que é só no carnaval, acabou o carnaval, acabou os amores né, são paixões, e a paixão é fugaz né, ela tem tempo certo, pra terminar, mas um abraço viu, a Vilma Pocin, a Núbia Pegorá, a Vilma já falei, ela tá ouvindo a gente em Santa Bárbara do Oeste, a Núbia, ela tá dizendo aqui que ela é de, é catarinense, mas ela mora lá no Goiás né, um abraço viu, Núbia Pegoraro, aquele abraço sempre que pode, ela tá aqui no canal ouvindo a gente, ouvindo aqui os, os vídeos né, ouvindo aqui os programas que a gente faz aqui, é, ouvindo tudo aqui, faça uma coisa, você que tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, aperte aí o sininho né, tecla aí no sininho aí, aciona o sininho, pra quando a gente, é, colocar um vídeo novo, você já tá por dentro aí dos nossos vídeos né, fico muito feliz, e aproveita, deixa um recadinho aqui pra gente né, deixa um recadinho aqui, a Edil Requião, um abraço querido, bom dia, bom relembrar viu, músicas assim, ô querido, um abraço pra você aí viu, ah, quem mais aqui, a Ana Paula, lá no Ceará, e Paula, tá lá no, no, em Fortaleza gente, ela tá em Fortaleza né, sabe o Carnaval do Nordeste também, é um dos melhores né, sabe que aqui, aqui na nossa região, aqui no sul de Minas, nós estamos aqui, entre o Rio, São Paulo, nós estamos em São Paulo, Rio e Minas, é um trocamento aqui né, em Minas tem o bloco do pijama, numa cidade chamada São Lourenço, as meninas vão de pijamas, de baby dolls né, os rapazes de pijamas, né, e olha, é muito legal mesmo, e esse bloco é famoso aqui viu, o bloco do pijama, na cidade de São Lourenço, acho que esse ano não vai ter né, né, devido a essa pandemia, a gente não, o Carnaval ficou, acho que já, o ano passado já não teve né, esse ano de novo aí, mas um abraço viu, pra todo mundo aí que tá acompanhando a gente, parece que o Carnaval, os desfiles acontecerão em abril né, tão marcando pra abril, né, o, mas eu vi ontem na televisão né, algumas, é, o jornalismo né, alguns clubes aí, o pessoal fazendo aí o, o Carnaval né, que o cara tava bravo lá, que tava todo mundo sem máscara e o pessoal todo mundo pulando, é, a coisa tá brava, mas eu lembro daqueles carnavais antigos né, que é das marchinhas, a mãe fazia a roupa pra, pra, pra moça né, aquela fantasia, preparava tudo, ia, tem até concurso de fantasia né, a fantasia mais bonita, é isso aí, a, quem mais tá ouvindo a gente, a Rosângela Nunes, oi Rosângela, a Madalena Gorito, tá ouvindo a gente, a Elby Borges né, ela mora na Casa Verde em São Paulo, a Lúcia Matos, também em São Paulo, o pessoal tá acompanhando a gente, sabe que hoje nós temos uma música linda aqui no programa hein, vamos tocar daqui a pouquinho, não vai, não vai, não vai embora antes de terminar o programa não, continua aqui com a gente, a Zélia Ribeiro, tá em Itajubá, Minas Gerais, a Juracilda aqui em Cruzeiro, São Paulo ouvindo a gente, o Neri Diniz tá ouvindo a gente, ô Neri, um abraço, a Roseli Diniz, um abraço Roseli, quem tá ouvindo o programa também, é o meu amigo Coutinho, lá no litoral, cidade de Caraguatatuba, um abraço aqui na nossa região, um abraço Coutinho, Coutinho é de Cruzeiro, um abraço aqui também, pra, quem aqui? Adelina Rodrigues, bom dia, eu sou de Rondônia, alô Rondônia, olha aí, o pessoal ouvindo a gente, tá indo longe, tamo indo em Rondônia, olha aí, ah, bom dia, sou de Rondônia, amo o seu programa, meu nome é Adeline, Adelina, Adelina né, um abraço Adelina, ela é de Belém do Pará, ela é famosa, ela toca violão, ela canta, ela dança, ela é uma artista completa, é claro, é prima da Fafá de Belém né, canta lá com a Dona Andine, no meio do PTU, no meio do PTU, Maria da Conceição, olha o sorriso dela largo, olha que sorrisão bonito, ela diz de vez em quando, ela não quer a pena, ela é as amigas, e olha, um abraço mesmo pra Belém do Pará, esse estado né, que é lindo, maravilhoso, Alô Belém do Pará, um abraço, é, pra Ilha de Colares, não é na capital né, ela tá na Ilha de Colares, uma das mais belas cidades lá, que é uma ilha né, um abração querida, um abraço aí pra todos aí de Belém do Pará, quem mais aqui, deixa eu ver, a Andréia Gaspar tá ouvindo a gente, quem mais, a Marileia aqui em Cruzeiro, a Ercília tá ouvindo a gente, a Lúcia Matos em São Paulo, pessoal, tem muita gente, a Soraya, ô Soraya, Soraya Quintanilha, um abraço Soraya, o Alvimar também né, um abraço Alvimar, companheiro, amigo, um abraço Alvimar, bom domingo viu, que Deus abençoe todo mundo aí tá, ele tá casando a filha, tá muito feliz né, a filha já casou no civil, agora vai casar no religioso né, um abraço viu, Alvimar, um abração a Soraya, que não perde o programa, a Cidinha Parente, tá ouvindo a gente, ô Cidinha, aquele abraço, e tem um montão de gente que vai ouvindo o nosso programa nesse domingo né, e meu Deus do céu, é muita gente, pessoal de rádio que acompanha a gente, os colegas de rádio né, os meus amigos, e são muitos né, pelo Brasil, meu amigo Antônio Elias, grande comunicador Antônio Elias, ele é de Capela do Alto aqui em São Paulo né, um abraço Antônio, ele trabalha na rádio Capela FM, um abraço Antônio Elias, um abraço ao grande Antônio Elias, grande comunicador, e tem mais gente, ouvindo o nosso programa, a Paula já falei que ela tá no Ceará, tá em Fortaleza, falei? Já? Produção, falei ou não falei? Falou né? Pessoal vai preparando as músicas de carnaval aí, vamos fazer um carnaval em casa né, as martinhas, pessoal que tá ouvindo a gente no, sabe que aqui em casa, quando eu quero ouvir, eu ouço os programas que ficam aqui né, tamo ao vivo né, os programas que ficam aqui, aí eu coloco na caixinha, aquelas caixinhas né, amplificadas aí, hoje tem um som aquilo né, nossa, eu vou ouvir daqui a pouquinho, aí eu vejo, vou me corrigir um pouquinho também, aí eu ouço meus programas né, eu ouço as músicas, na caixinha disso, aí eu ouço uma rádio que fica lá no, tem o Rádios Net, eu tenho o aplicativo Rádios Net, aí eu ouço uma rádio chamada Group Time Revival, do Sérgio Boca, é muito boa essa rádio, quando você tiver oportunidade escuta lá, é 24 horas de músicas do passado, eita, cada música linda, um abraço pra você que gosta né, que curte aqui o programa e gosta de ouvir as músicas do passado né, a gente ouve uma música dessa lá dos anos 70 né, nossa, eu tenho uma seleção dos folhas aqui, pessoal, tem milhões de visualizações aqui no YouTube né, tem declamação, tem coisas bonitas aqui, nossa, é, que a gente fez né, que tá aqui, que é nosso né, que a gente fez, tá aqui no, no YouTube, quando você tiver oportunidade, é, dá uma, dá uma assistida aí, se inscreva no canal também né, eu fico muito feliz quando você se inscreve no canal, quando você se inscreve aí aqui, e quando você também aciona o sininho viu, e dá o seu joinha aqui né, aperta aí o joinha pra gente né, isso me deixa muito contente, é, você tá gostando de ouvir as músicas aqui, e olha aí, ah, meu Deus, lá em Caicó no Rio Grande do Norte, tem um companheiro nosso lá acompanhando o nosso programa, um amigo nosso ouvindo né, deixa eu achar o nome dele aqui, poxa, agora, agora me faltou aqui, deixa eu ver se eu, se eu encontro aqui, peraí, deixa eu achar aqui, tá em Caicó, ele mandou aqui uma mensagem, traz aí pô, cadê o pessoal que tá, que cuida aqui do programa, que não trouxe aqui pra mim ainda, ah, cadê aqui, deixa eu achar aqui, a Maí de Aparecida Rodrigues tá ouvindo a gente, quem mais tá ouvindo, ah, o Paulo César Araújo, ele mora, Alves, eu moro, sou de Caicó no Rio Grande do Norte, eu gosto muito do seu programa viu, eu moro aqui em Caicó no Rio Grande do Norte, tô espalhando o seu programa, tô aqui, falando na hora, ô, ouve aí esse menino aí, menino já faz tempo né, hoje eu sou um, ih, já passei do, nossa, nem vou falar aqui, mas um abraço, viu Paulo, um abração pra todo mundo aí, quem mais aqui, deixa eu ver, quem mais aqui, quem mais gente, a Ângela Jacó, ela tem uns vídeos lindos né, lá no, 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 no Kawai, um abraço Ângela, quem mais aqui, a Nilza, a Nilza falou, Alves, agora eu tô aprendendo, viu, a ouvir os programas no, no, no YouTube aí, um abraço no Kawai, né, no Facebook, um abraço pra você, viu, Nilza da Silva, a Francisca Chagas, tá ouvindo o programa, oi Francisca, a Rosângela Nunes, a Denise Nascimento, no Rio de Janeiro, tá ouvindo a gente, a Vilma Postinolo, não posso esquecer da Vilma, né, ela lá de Santa Bárbara do Oeste, ô Vilma, um beijão no coração aí, Vilma, obrigado pela audiência, ei Vilma, a Lúcia Matos já falei, tá em São Paulo, o pessoal todo tá acompanhando o nosso programa, né, o GPS, Giovanni Pereira da Silva, na Vila Maria, na Cidade Cruzeiro, eita, meu Deus do céu, é muita gente, olha, eu fico muito contente o pessoal que vai acompanhando a gente, Gilberto Gonçalves, RC Vale AM 720, um abraço Gilberto, um abraço ao meu amigo Sérgio Antônio, né, tem uma vinheta lá, que no programa dele, que as pessoas pensam que foi eu quem gravou, né, mas não foi, foi o próprio, né, um dos maiores comunicadores do rádio do Brasil, né, que é o Eli Correia, aí, foi você, é você, a vinheta é assim, oi gente, a alegria está no ar, com ele, Sérgio Antônio, mas não sou eu, esse é o Eli Correia mesmo, quem gravou essa vinheta, né, o pessoal para na rua, fala, e às vezes eu tenho que fazer até para outros colegas de outros lugares, eu já gravei para, fazendo essa mesma vinheta parecida ou igual, né, para outros colegas de outras rádios aí, de outros lugares, mas é isso aí, gente, olha, o domingo está aqui para a gente recordar, né, e as marchinhas aí, a gente ouvindo, né, e meu Deus do céu, vamos recordar já, está na hora, né, de trazer uma música linda aqui, vamos trazer aqui o cantor, não, cantor não, não é cantor, hoje é um grupo, né, hoje é, o pessoal fala, antigamente falava conjunto, hoje é uma banda, é uma banda, né, é uma banda, é a Kid Abelha, antigamente, quando começou era Kid Abelha e os abóboras selvagens, aí depois eles tiraram a abóbora, né, aí ficou só a Kid Abelha, 1983, a gente era tão jovem, e o tempo, ele passou tão depressa, que a gente nem sentiu, direto, da minha sonata rir, saudável. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério, tramas do sucesso, mundo particular, sorras de guitarra não vão me conquistar, Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total, vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada, cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério, Tramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar, Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total, vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada, cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero 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 você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero, uh, eu quero você como eu quero você como eu quero Uh, traz aí, deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler, traz aí, dá tempo ainda, tá no finalzinho aqui, dá pra ouvir ainda, pra gente atender as pessoas aqui e com carinho, né? O Paulo Roberto, o Paulo Roberto, o Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou aqui ouvindo o seu programa aqui no YouTube, acompanhando aqui, eu tenho acompanhado sempre os programas aqui, mas eu quero agradecer aqui o seu programa, a gente volta no tempo, ô Paulo, de onde que é o Paulo? De onde? Fala alto, deixa eu ver, de onde? Ah, de? Ah, de Divinópolis, ah, de Divinópolis, Minas Gerais, um abraço, Paulo Roberto, é, tem parentes aí também, Divinópolis, viu? Um abraço pra você, Paulo, obrigado pelo carinho, espalha aí, e o Alves Júnior agora tá aqui no YouTube, a gente fazendo programas, né? Paulo Roberto, um abraço, viu, querido? Abraço mesmo, é isso aí, pode trazer, dá tempo ainda, não tem, é, vamos, tem tempo pra falar aqui no YouTube ainda, tem, manda aí, manda aí, a Clara, de onde é a Clara? De onde? Sergipe, meu Deus do céu, lá no Sergipe ouvindo a gente, a Clara tá dizendo aqui, traz aí o recadinho, ô Alves, estou aqui ouvindo você no Sergipe, Que legal, olha aí, vai espalhando o som, hein, Aparecida, aqui no, aqui no Vale do Paraíba, a, a Rosana, Rosana, obrigado, viu? Você sabe que eu trabalhei aí na Rádio Aparecida, né? Um abraço, viu, Rosana? Um abraço, eu fiz programas aí na Rádio Aparecida, ao lado do Heriberto Carvalho, o Souza Filho, né, o grande Souza Filho, Nossa, na época aí, gerente aí, o comandante, era o Padre César, né, um abraço aí aos amigos de Aparecida, obrigado mesmo, aqui no Vale do Paraíba, né, conterrâneos aqui, Gente, olha, obrigado pelo carinho, pela audiência, a Vilma Postinolo, vou falar mais uma vez, Vilma, pra você não falar que eu te esqueci, a gente não esquece os amigos, né? O Vilma Postinolo, um abraço, querida, olha, muito obrigado pelo carinho, um bom domingo, um santo domingo, né, pra todo mundo aí, que, ah, esqueci aqui, peraí, deixa eu lembrar aqui, Já falei ou não? Vamos repetir, se eu não falei, eu, durante o programa, a gente fala agora, a Mary Kiss, de Ribeirão Preto, e a Mari Cruz, no Rio de Janeiro, E o Wilson, lá em São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, quem mais vai, vai lembrando aí, que eu vou falar, Adelina, ela é porta-voz, né, ela é, como é que é? Ela comanda, né, o fã-clube do Paulo Sérgio para sempre, Adelina Macedo, um abraço, um abração pra todo mundo aí, tem mais gente? Ah, vai, gente, olha, eu fico muito feliz, tá chegando mensagem aqui de montão no finalzinho do programa, mas muito obrigado pelo carinho, um bom domingo, que Deus abençoe a todo mundo, né, e feliz carnaval, né, tem gente que parou na sexta, só volta na quarta-feira ao meio-dia, na quarta-feira de cinzas, um beijo no coração, Deus abençoe a todo mundo, né, e eu não queria nem ir embora, queria ficar aqui falando com vocês, eu queria estar aqui, sabe, ficar falando aqui um tempão com vocês, mas muito obrigado pelo carinho, um beijo no coração, domingo que vem, amanhã talvez eu venha, hein, vamos ver se vai dar tempo da gente fazer mais um programa amanhã, mas um beijo no coração, tchau, gente! Alves Júnior é show! Alves Júnior Alves Júnior Alves Júnior Alves Júnior Alves Júnior Alves Júnior Oi Alves, toca aquela música que mexe tanto comigo, manda um alô pra mim Oi Alves, coloca o meu apelo no ar, estou precisando muito de sua ajuda Oi Alves, coloca o meu nome na oração, reze por mim, meu amigo Alves Júnior Chegando